O que foi que Uli Cush fez na intro de Soul Survivor do Halloween? Existe muito debate até hoje de quem foi o melhor, melhor batera da banda, mas o mais importante é que o Halloween é uma banda muito legal e acabou. Eu vou te mostrar como tocar essa intro inteira agora, nota por nota. Fala tio, aqui é o Pedro Tinello e esse é mais um vídeo do quadro Descomplicando, onde eu te ensino aquilo que você quer aprender, uma intro, um groove, uma virada, qualquer coisa que foi tocada por algum batera de alguma banda e você não entendeu, mas gostaria de entender e eu estou aqui para te ajudar. Portanto, deixa nos comentários o que você gostaria de aprender no quadro Descomplicando. Eu estou sempre de olho nos pedidos e vai que o próximo pedido é o seu. Bora para a aula! Eu vou te ensinar a tocar a intro de uma das músicas mais famosas do Halloween e a partitura completa dela que você vai ver aqui no vídeo já está no meu grupo do WhatsApp Dicas Pedro Tinello, é um grupo gratuito onde eu entrego dicas, avisos de runcovers e aulas, faço lives exclusivas e entrego vários PDFs de batera. Então se você quiser baixar o PDF dessa intro é só entrar no grupo, o link está aqui na descrição abaixo. Eu separei essa intro em 10 partes e eu vou tocar cada uma delas bem lento em 60 bpm e depois na velocidade original com a música de fundo para você sacar qual parte é qual. Bora! Música 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 Se inscreva no canal. 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 Uma das coisas mais difíceis de pegar dessa intro, na minha opinião, é a dinâmica das acentuações, ou seja, as ghost notes, as notas fantasmas. E se você quiser aprender a desenvolver a técnica das suas mãos e inclusive esse controle de dinâmica que a gente vê nessa virada, eu tô deixando tanto aqui no canto da tela quanto na descrição o meu curso online Pad e Baquetas. Além do foco em técnica de mão, o Pad e Baquetas trabalha também a coordenação motor e independência muscular e tudo isso usando apenas um pad e um par de baquetas. Clicando no link, você fica sabendo de todos os detalhes do curso e pode se inscrever também, beleza? Clica na descrição pra conhecer o curso. Bom, eu fiz um droncover dessa música, acho que você já deve ter uma ideia. E você pode assistir clicando no card que eu tô deixando aqui do lado também. E eu também fiz um droncover em 2018 de Eagle Fly Free, que acredito que você deva conhecer. E caso você não tenha visto, eu também tô deixando o card aqui do lado pra você ver. Não deixa de entrar no grupo Dicas Pedro Tinelo pra pegar a partitura completa dessa intro, beleza? Dentro do grupo Dicas, na descrição dele tem o link do meu Google Drive. E clicando lá, você vai ver todas as pastas de vários assuntos que eu já abordei no grupo, inclusive a partitura da intro de Soul Survivor do Halloween. Caso você não esteja inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, comente, compartilhe esse vídeo com os bateras e fãs do Halloween. Mande aquele rinshot no like pra falar pra essas máquinas do YouTube. E esse vídeo é legal e eu agradeço muito. Não esqueça de nenhum passo. E deixa nos comentários o que você quer aprender pra eu trazer pro quadro Descomplicando. Bora tocar batera, um abraço e até o próximo vídeo, tio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho